Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia e o fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. E permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim e conduzindo a cura e a abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. E permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também. Universo, olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé. Eu transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? universo como pode melhorar o 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 universo como pode melhorar eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço tenho foco sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria tenho criatividade firmeza e poder pessoal tem ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo elimino e extermino todos os meus inimigos transmutando toda negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé eu transformo minhas dores e mágoas em aprendizados entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida perdoa todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo pois se me curo curo próximo e ao mundo eu honro e vibro amor a todos me tranquilizo pois estou presente tenho mais mais percepção às belezas da vida tendo assim mais atenção a minha vibração também o universo olha por mim e me conduzindo a cura e a abundância o universo como pode melhorar 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 eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura eu sou capaz vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço eu tenho foco sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria eu tenho criatividade firmeza e poder pessoal tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo eu consigo elimino e extermino todos os meus inimigos transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem eu tenho pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé eu sou capaz transformo minhas dores e mágoas em aprendizados entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida eu quero perdoa todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo pois se me curo curo o próximo e ao mundo eu honro e vibro amor a todos eu quero me tranquilizo pois estou presente tenho mais percepção as belezas da vida eu posso tendo assim mais atenção a minha vibração também eu quero eu sou capaz universo como pode melhorar universo como pode melhorar universo como pode melhorar universo o universo como pode melhorar o universo como pode melhorar eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura e vibro energia e vitalidade nos objetivos que me traço em foco sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim fui com facilidade e alegria eu tenho criatividade firmeza e poder pessoal eu tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao meu mundo elimino e extermino todos os meus inimigos transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé transforma minhas dores e mágoas em aprendizados entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura cura minha comunicação com os outros seres e eu me ligar comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida perdoa todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo, eu honro e vibro amor a todos, me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também, o universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância, universo, como pode melhorar, 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 universo, como a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao meu povo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem. Pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente. Tenho mais percepção às belezas da vida. Tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? 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 Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Eu quero viver. Eu quero viver. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. E permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo. E tenho mais leveza na minha vida. Perdoa todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo. Pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente. Tenho mais percepção às belezas da vida. Tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vivo energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Eu posso. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. Eu sou capazes e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados. Entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo. E tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo. Pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente. Tenho mais percepção às belezas da vida. Tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim me conduzindo à cura e à abundância. Eu sou capaz. 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 como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Eu quero, elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. Eu posso e permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu eco ao amor incondicional que tudo cura, curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo o que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Eu posso. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. Eu sou capaz e permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida, tendo assim mais atenção à minha vibração também. Universo, olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo o que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu, agora, me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. E permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, Entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo. E tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo. Pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida. Tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decreto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo o que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos e permito abrir o meu coração tendo a mais confiança e fé. Eu transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Perdoa a todos que me magoaram e peço perdão a mim mesmo, pois se me curo, curo o próximo e ao mundo. Eu honro e vibro amor a todos. Me tranquilizo, pois estou presente, tenho mais percepção às belezas da vida. Tendo assim mais atenção à minha vibração também. O universo olha por mim, me conduzindo à cura e à abundância. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Eu decretto. Eu decretto que a minha vida é um banquete e nela só há espaço para a fartura. Vibro energia e vitalidade nos objetivos que traço. Tenho foco, sabedoria e consciência de que tudo que vem até mim flui com facilidade e alegria. Tenho criatividade, firmeza e poder pessoal. Tenho ideias e as pratico para ajudar a mim e ao mundo. Eu sou capaz. Elimino e extermino todos os meus inimigos, transmutando toda a negatividade alheia em fortalecimento do meu ser e espírito. Eu sou capaz. Elimino e extermino vícios e mecanismos de autossabotagem, pensamentos obsessivos e hábitos nocivos ao meu corpo físico e psíquico. Eu agora me curo de crenças que me limitam e de culpas que me causam mágoas, traumas e medos. E permito abrir o meu coração, tendo a mais confiança e fé. Transformo minhas dores e mágoas em aprendizados, entregando o controle do meu ego ao amor incondicional que tudo cura. Curo minha comunicação com os outros seres e comigo mesmo e tenho mais leveza na minha vida. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz.